E olha, o governo Lula substituiu pelo menos 52 membros de conselhos de administração em 14 das principais empresas públicas já no primeiro semestre deste ano. É o que mostra uma reportagem que foi publicada pelo jornal O Estado de São Paulo nesta quarta-feira. E essas funções, elas podem render aos conselheiros mais de 30 mil reais para participação em uma única reunião por mês ou, em alguns casos, por bimestre a integrantes do PT e a membros do Estado. Como é que vocês enxergam esse loteamento que vai sendo feito pelo governo federal para facilitar a governabilidade nessas estatais, mas que ajuda a compor também muitos dos salários de pessoas que já estão no governo? Porque, por exemplo, ministros que muitas vezes já integram certas pastas, eles são chamados para participar desses conselhos e tem ali um incremento que pode chegar a mais de 30 mil reais. Por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, o salário do ministro passa de 40 mil reais. Tendo um incremento de mais 30, chega a 70. E a expectativa ou a explicação do governo federal é de que eles possam pagar, por exemplo, o que essas pessoas receberiam no setor privado, Alan Gani. Olha só, Evandro, é um baita retrocesso. E a gente já viu esse filme no passado. Lotear os cargos públicos, as estatais, tudo para a companheirada. Qual é o critério aí, qual é o critério técnico para se colocar em Itaipu, no conselho de Itaipu, o ministro Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda? Ou vamos além, qual é o critério técnico para colocar o Rui Costa, que é o ministro da Casa Cifil, em Itaipu? Não faz o menor sentido. E aí a gente está falando de 30 mil reais, mais o salário de um ministro, que é 42, passando de 72 mil reais. Mas o gasto público ainda é o menor dos problemas, Evandro, porque o que me preocupa é que não são técnicos, é um critério político. E quando eu discuto aqui privatização com o Piperno, esse é o ponto. Quando é uma empresa privada, na sua busca pelo lucro, por mais que o empresário busque egoisticamente o lucro, ele tem que agir racionalmente. E agir racionalmente significa escolher os melhores técnicos, as pessoas mais produtivas, e tudo isso tem um efeito para a sociedade. No critério político, não. Porque você está colocando lá quem é o seu aliado ideológico para agradar determinado partido, para conseguir apoio no Congresso. Por isso que eu sou a favor da privatização, para evitar esse tipo de indecência. Quando o Alangani cita aqui Itaipu, é porque o conselho da Itaipu é um dos mais desejados, porque é um dos que mais pagam. Então, por exemplo, e ele fala em alguns ministros, é que Fernando Haddad, Rui Costa, Alexandre Silveira, Esther Dweck e Mauro Vieira fazem parte desse conselho, além também da Gleide Andrade, que é secretária de Finanças do PT. Piperno, você acredita que seja uma forma de se trabalhar politicamente em cima de estatais e até alguma questão que desrespeite o dinheiro público, a exemplo do que menciona aqui o Alangani? Sobre o que mencionou o Alangani, citando a companheirada, eu gostaria só de ler uma manchete de um portal aqui. Tarcísio engorda salários de 11 auxiliares com participação em conselhos estatais. É óbvio, o governador de São Paulo também não deixou de socorrer a companheirada. Essa tosse sua foi coincidentemente, então, com a fala dele, né? Porque na hora que ele começou, você tossiu. É, tá errado também. Agora, vamos voltar para Itaipu, um voto que o Lula realmente nomeou essa turma toda aí, né? Aí, o que o Lula fez em abril, tá aqui, né? Aliás, também no Estadão, que fez essa reportagem hoje, talvez tenha esquecido de mencionar a própria informação dele de 8 de abril. Ou melhor, de 6 de abril. O presidente da República, Luiz Arran, decidiu trocar os membros do Conselho de Itaipu. Foram exonerados três ex-ministros do governo Bolsonaro. Sim. Adolfo Saxida, Beto Albuquerque, aquele que trouxe a Joás lá da Arábia, e Carlos Alberto França das Relações Exteriores. Sim. Então, vejam só. Mas é o seguinte, isso não é uma prática do governo Lula. Isso é uma prática recorrente, feliz ou infelizmente, mas o fato é que governos e também a presidência da República têm no Brasil o hábito disso aí, de engordar. Sim, isso é claramente uma ação para engordar salários de ministros que, por algum motivo, no entender dos governos, como o de São Paulo, como o governo Lula, teriam mais possibilidades de ganhar dinheiro Você concorda ou discorda disso? Você concorda ou discorda disso? Eu acho que é uma prática ruim, mas não é uma prática exclusiva de um único governo. O fato de não ser exclusiva poderia livrar esse governo federal de alguma crítica, hein, Gustavo Segret? Não, tem que criticar todo mundo, Evandro. Esse governo, o governo anterior, o governo futuro, todo mundo. E aí, quando alguém menciona, não, estou colocando dinheiro aí para que ele tenha um reforço para ganhar a mesma coisa que no setor privado. Eu duvido que, salvo que seja para fazer lobby ou contato com senadores, diputados, grande parte da turma de muitos governos, não técnicos e se políticos, não teria a mínima chance de entrar num setor privado nem de office boy, com respeito pelos office boy, que fazem um trabalho maravilhoso. porque você precisa ter questões técnicas para ocupar lugares no setor privado. Não é amigo de um ou devolução de favores do outro. Então, quando você vê que uma pessoa não técnica ganha 30 mil reais para ir a uma reunião ou duas reuniões em que somente pode aportar alguma coisa em função do cargo que ele ocupa e não do conhecimento que ele tem, claramente a situação está ruim. E aí pergunto, qual é a motivação de alguém estudar para ser melhor, para conseguir um trabalho melhor, para levar mais dinheiro para celular, quando basta ser conhecido de alguém para você ter um cargo de 30 mil reais para uma reunião por mês? É desmotivante. E aí eu faço uma provocação aqui para o Fábio Piperno e peço que coloque todos na tela para a gente poder acompanhar a reação de todo mundo e também estabelecer o nosso debate. O Alangani mencionou que a privatização, por exemplo, é uma das soluções para essa questão. Ou seja, embora ela mire muito o lucro, ela também busca pessoas mais técnicas, exatamente porque para ela conseguir chegar a esse lucro, ela precisaria trabalhar com maior tecnicidade. Você concorda com isso, Piperno? Não. Porque, primeiro, ninguém está levando para essas empresas analfabetos. Pessoas que não tenham nenhum tipo de conhecimento de relação com o mercado ou que não tenham alguma expertise, enfim, importante. Eu não vou nem pegar essa turma do Lula. Vamos lá, então, para os três ministros bolsonaristas que eu citei. Então, por exemplo, o Sacside chegou a ser ministro depois das Minas e Energia, substituindo, inclusive, o Bento Albuquerque, o almirante das Joias. O fato é o seguinte, se os dois foram ministros das Minas e Energia, eu não vou aqui, não interessa o que eu penso sobre eles, mas eu estou imaginando que essas duas pessoas tivessem, no mínimo, algum tipo de expertise para atuar numa empresa do setor elétrico, como é Itaipu. Gani. Piperno, ministro de Minas e Energia em Itaipu, eu até entendo, e não necessariamente o ministro de Minas e Energia, ele vai atender a todos os critérios técnicos. De fato, você trouxe o Sacside, e ele realmente é uma pessoa muito técnica, tem uma carreira de mercado, acadêmica, enfim. Agora, qual que é o meu ponto? Em Itaipu, qual que é a relação aí? Não me parece que é um critério técnico, me parece que é muito mais um afago a esse ministro do que um critério técnico. Já no setor privado, o critério técnico, ele iria prevalecer. Até poderia ser um ex-ministro, mas desde que tivesse relação com a função e que também tivesse os seus critérios técnicos atendidos. Veja, em momento algum, eu defendo o ministro Rui Costa. Eu acho um mau ministro, eu acho que ele adota práticas ruins, ajudou, inclusive, a indicar lá a esposa dele para o Tribunal de Contas da Bahia, salário vitalício de mais de 40 mil reais por mês. Então, eu não tenho nenhum motivo para defender o ministro Rui Costa. Só que... Então, pera lá, aí que vem a questão. Então, a gente está exatamente analisando o conceito. Ele é um ministro político. Vamos voltar aqui para a Berta, né? Porque o Gustavo Segre, a gente perdeu a conexão com ele. Vamos voltar para cá para a gente levar o debate aqui. Perfeito, ele é um ministro político. A gente está falando de uma empresa binacional que também age politicamente. Ela tem que ter essas relações. Então, ele, em tese, poderia ser, inclusive, um facilitador nesse sentido, nesse campo, no campo político. Você acha que ele está tentando encontrar alguma explicação para a presença, ou manutenção do ministro, neste cargo? Ah, eu acho, viu, Piper? Sabe por quê? Porque o ministro Fernando Haddad, ele já faz esse papel. Inclusive, aqui, eu dou a mão a palmatória, ele tem sido elogiado por congressistas, até por alguns setores do mercado financeiro, de ser um bom articulador político. E, realmente, o ministro da Fazenda precisa disso. Então, ok, o Fernando Haddad ainda tem alguma explicação, mas o Rui Costa... E, daí, você só coloca pessoas com critérios políticos nesses cargos, eu acho que acaba gerando uma ineficiência que acaba sendo paga por nós. Por exemplo, Carlos França, ministro das Relações Exteriores, que o Bolsonaro indicou, né? Ele é o ministro das Relações Exteriores. A gente está falando de uma companhia binacional. Eu não sei se ele tem alguma expertise ou não com o tema, mas ele é alguém que, supostamente, tem expertise para tratar de questões bilaterais. Agora, sabe qual é o meu ponto, Piperno? Numa empresa privatizada, a gente nem estaria discutindo... E sabe por quê? Porque não seria pago por nós, seria pago lá pelos acionistas da empresa, seria pago pela própria empresa, não pela gente. A empresa privada tem esse tipo de natureza. Agora, o fato de você ter quatro, cinco pessoas nomeadas para um conselho de uma empresa estatal não vai fazer dessa empresa melhor ou pior. Às vezes faz. Olha a Petrobras durante a gestão de uma, o que ela virou, quase quebrou uma empresa de petróleo. Olha aqui, num conselho de administração, muita, inclusive, gente que era funcionária de carreira, a própria presidente, graças a Deus. Agora, o governo costuma usar essa alocação de aliados nesses cargos exatamente para conseguir guiar os rumos dessas estatais. E tem uma outra questão também que eu já mencionei, que é o fato de que, muitas vezes, no setor privado, esses conselheiros ganhariam muito mais do que ganham no setor público, até mesmo como ministros. E aí, o governo faria isso para sanar as reclamações que vêm dessas pessoas, dessas autoridades, que pretendem ter uma composição maior de seus salários. Você acha que isso serve como explicação, Gustavo Segret? Claro que não. Até porque esses valores de R$ 32 mil, no caso de Itaipu, independe se é do governo ou não é do governo. Mas eu vou colocar uma provocação para o Fábio Piperno, e não tem a ver com que se é do governo anterior ou do governo atual. Está errado. Colocar pessoas não técnicas em lugares técnicos está errado. E vamos lá. Alguém da nossa audiência, o Fábio Piperno, aceitaria fazer uma cirurgia complexa, do coração, com um cara que é político e que é amigo de alguém, mas foi colocado aí porque era amigo, precisava dar um carinho aí para ganhar uma grana. Não. Ia-se verificar se tem a experiência, a idoneidade, a competência para fazer essa cirurgia. Não ia fazer uma cirurgia, um cardio cirurgião, feito por um assessor do presidente, porque era um amigo. A mesma coisa. Iriamos morar num prédio construído e assinado por um amigo do presidente, um amigo do poder, sem ser um engenheiro que estudou para isso? E a resposta é não. Então a pergunta é, por que quando tem esses amigos, eles vão nesses lugares colocados a dedo, sem nenhuma especialização, sem nenhum conteúdo técnico e apenas com uma devolução de favores? E aí faz um desafio. Eu duvido que muitos desses políticos, se não for pela interação com o Congresso, com o lobby, a possibilidade de alguma lei, alguma reforma, eles seriam contratados por uma empresa privada pelo seu conteúdo intelectual. Duvido. Fala, Peiperno, porque ele te fez uma pergunta. Fiz uma pergunta que eu respondo facilmente, com todo respeito e segredo, o exemplo não é bom. Se eu fosse fazer uma cirurgia do coração, eu iria procurar um médico. Agora, se no conselho de administração do hospital desse médico tem ou não um político, isso não vai mudar a capacidade do médico. O médico está lá, ele vai fazer. Eu não vou fazer a minha cirurgia com o integrante do conselho de administração. Eu vou fazer a minha cirurgia com o médico. Por exemplo, o governador Tarcísio indicou o secretário da Fazenda, o Kinochita, um economista de reputação do mercado, para um desses conselhos aí. Ora, eu duvido que o Kinochita não teria, se fosse para o mercado privado, um salário maior do que ele tem como secretário da Fazenda. Então, o governador de São Paulo entendeu que para o estado de São Paulo é vantajoso nomeá-lo, dá um cargo desse aí para ele, mas tê-lo como secretário da Fazenda. Agora, pegando um gancho no que você falou, Piperno, ok, só que um conselho de administração ruim vai escolher maus médicos, porque o critério não vai ser técnico. Esse que é o ponto, como era o da Petrobras, vai ter um monte de gente e pode ter um, dois que não tem a expertise. Até porque um conselho de administração de um hospital não vai ter só médicos, ele vai ter também o cara que tem de finanças, de relações institucionais. Mas dependendo de como for formada essa cúpula da estatal, o presidente da estatal, os conselheiros da estatal, o corpo técnico vai ser muito ruim. Tanto é, o exemplo clássico foi a Petrobras. O melhor negócio do mundo, sabe qual é, Evandro? É uma empresa de petróleo. Sabe qual é o segundo melhor negócio do mundo? É uma empresa de petróleo mal gerida. E a Petrobras quase quebrou. Pessoal, agora 5h25, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Esperamos vocês daqui a pouco. Você que nos ouve aí, tanto no carro, em casa, no trabalho, no transporte, por aplicativo, até já. Nas outras plataformas seguimos. Fala, Segret. Eu estava levantando a mão, Evandro, por uma questão. E eu discordo novamente do Piperno e vou justificar por quê. Uma das graduações que eu fiz foi em Bajareu em administração. E é um erro muito grave pensar que qualquer pessoa sem estudar pode fazer parte do conselho de administração e que a pessoa precisa saber de quê? De administração. Esse exemplo que eu dei sobre a questão do cirurgião explica que cada profissão tem que ter a pessoa que sabe dessa profissão. Então, claro, você não vai fazer a cirurgia como a pessoa do conselho de administração. Mas a pergunta é, por que eu, que deveria estudar para ser cirurgião e não estudei, não posso ser cirurgião porque não tenho a competência, mas qualquer pessoa se acha com a competência, mesmo que seja um amigo do presidente, para estar no conselho de administração sem ter estudado administração? Essa é a pergunta. Quer arrematar alguma coisa, Piper? Em dez segundos. Eu já falei que eu raramente vou defender o Rui Costa para qualquer coisa. Só que tem uma coisa. Ele, feliz ou infelizmente, ele tem no mínimo oito anos de experiência como governador de um Estado importante. Obrigado. Obrigado.